Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Rupert Medina da MR Studio. Hoje eu estou aqui, como a gente tinha falado para vocês, que a gente vamos explicar o que é a grua. Porque tem muitas pessoas perguntando o que é a grua. O pessoal não sabe qual é a grua. Então, olha aqui. Esse é o equipamento da grua. Nesse momento agora, a gente tem colocado a Osmo Mobile, então a gente está gravando em 4K. E esse equipamento é que vai desde o chão até lá em cima. Apenas um pequeno movimento, ele vai fazer uma tomada lá para cima, que fica show de bola. Movimento suave. E ali suve. E uma das questões que eu sempre falo para as pessoas, a gente comprou esse equipamento aqui, que é um dos maiores entre os menores. Porque tem outros que são maiores saídas, mas, meu, precisa de muita produção para movimentar. Em cambio, esse daqui, não. Vamos supor, queremos fazer outra tomada. Então, a gente somente levanta e levamos. E vamos preparar para fazer outra tomada a mais. Realmente suave. E não incomoda para nada durante a festa. E não incomoda para nada. E não incomoda para nada. E não incomoda para nada. Então pessoal, esse aqui é a grua. A grua é um equipamento show de bola para o seu castamento, porque ele não faz barulho nenhum. Ele faz a tomada de lá em cima e fica realmente diferenciado. Até a próxima.